Mas isso também pode ter um fim. Isso pode se esgotar em algum momento. O Palmeiras ainda está conseguindo ter uma equipe muito competitiva, sobretudo por causa da sua comissão técnica. Agora, num certo momento, isso pode deixar de funcionar. Por quê? Porque os dirigentes não estão fazendo a sua parte. Não estão fazendo a sua parte. Eu acho que a questão principal é os dirigentes do Palmeiras atuais não estão à altura do Palmeiras. Eles não conseguem dimensionar, olhar para o Palmeiras e entender o que o Palmeiras é, entendeu? Eles não conseguem entender. E tampouco a dona Leira, que não é do futebol, ela é uma senhora do mundo lá, corporativo, e que deveria voltar para o mundo corporativo, já que a empresa dela ganhou muito dinheiro com o Palmeiras, ganhou milhões e milhões com o Palmeiras. Tudo que foi colocado no Palmeiras, mesmo aquele dinheiro que depois virou dívida, daqueles presentes, tudo aquilo lá você soma por 10 aquilo lá. É não pagar o que as empresas dela ganhou com o Palmeiras. É não pagar. Entende? Então, veja, ela deve ir para o Palmeiras ainda. Então, como ela está, na minha opinião, atrapalhando, ela deveria se mandar. E para o mundo corporativo, ela não entende de futebol. Ela não entende de futebol. Então, um pouco o seu Anderson Baus... E aí, quem defende o Anderson Baus, eu não vou nem pedir desculpa, tá? É a sua opinião contra a minha. Você pode defender. Eu não defendo. Para mim, não tem altura do Palmeiras. Não tem estatura para ser dirigente do Palmeiras. É um andar mole. Não pode ser dirigente do Palmeiras. Um cara desse não tem condição. O Anderson Baus, ele ficou importante, em certa forma, ganhou o perfil. Quando o Botafogo estava lá na Braga, que saiu só por causa da SAP, é devido para todo mundo não saber o que fazer. Aí, precisou de alguém para fazer continha lá no papel de pão. Aí, contratou lá o seu Anderson Baus para ajustar as continhas de luz, de água, e essas coisas todas. Esse cara não serve para o Palmeiras. O Palmeiras precisa de um homem forte do futebol. Um cara com visão. E não de um padeiro, que fica fazendo continha em papel de pão. Então, não tem condição. O cara não sabe conversar. O cara que se esconde. Por que não aparece agora para explicar o que está acontecendo? É uma violência contra os torcedores. Eles têm a obrigação de dar uma satisfação para o torcedor. Porque está perdendo um grande negócio. E vou dizer mais. Está todo mundo aliviando aí. Muita gente está aliviando aí. Eu quero ver se vai aliviar se, de repente, o jogador aparecer em outro clube aí. E o pior, aparecer com um contrato de empréstimo até o final do ano. Porque, volta a dizer, o Chelsea precisa realmente negociar esse jogador. Precisa. É importante para liberar o vício de trabalho dele o mais rápido possível. E o Palmeiras 0 é um grande destino. O Chelsea vai continuar. O Chelsea vai buscar um clube para ele. E se ele aparecer em um clube aí e, de repente, for até o final do ano. Como é que vai ficar? Será que o torcedor que ainda defende essa direção do ano está esperando que isso aconteça? Para mudar de opinião? Não dá para passar pano para Anderson Baus. Qual é o problema com Anderson Baus? Eu não tenho nada contra o Anderson Baus como pessoa. Eu não o conheço. Eu não quero conhecer. Estou nem aí para ele. Estou nem aí para ele. Entendeu? Mas a questão é o seguinte. Se ele é legal ou não é legal, o problema dele... Eu estou analisando ele como dirigente. E ele não é dirigente para um clube que ganha duas vezes a Libertadores de América. Não é dirigente para um clube que foi campeão brasileiro agora. Um clube que vem aí no crescimento em termos de conquista. Não é dirigente para isso. Porque se dependesse dele exclusivamente, o Palmeiras não teria conquistado nada. Absolutamente nada do que conquistou. Porque ele não tem competência para isso. Ponto. Era para desembarcar na Inglaterra. Ah, não deu certo. Problema dos ingleses. Eu fiz a minha parte. Mas a questão é, não faz a parte. Não faz. Fica desistindo. Como se estivesse tudo muito bem. E muitos torcedores que estão aí, né? Entusiasmados e cegos por causa das conquistas. Não conseguem perceber que o problema são os dirigentes do Palmeiras hoje. Principalmente o seu Anderson Padeiro Barros, né? E a dona Leiloca, né? Que deveria voltar sim para o mundo corporativo. Também não tem nada contra ela. Não quero ter nada contra ela como pessoa. Não quero conhecer. Não quero saber dela. Eu quero apenas que ela seja competente como presidente do Palmeiras. E para mim ela não é. Não é. Ponto. Não é. Aquela história que eu não engulo foi quando ela virou dirigente. Ela começou a ter uma declaração dizendo que o Palmeiras ia contratar jogadores jovens. O Palmeiras ia buscar jogadores jovens no mercado. E tal. Aquela coisa. Me pareceu interessante. Me pareceu interessante. Acho que dava para conciliar com jogadores mais maduros, mais experientes. Mas era interessante. O Palmeiras poderia pegar esse caminho e ser revolucionário aqui no futebol brasileiro. Mas cadê a montagem de uma equipe para encontrar esses jogadores? Cadê a montagem com 30 especialistas para buscar esses jogadores? Para conhecer esses jogadores? Cadê essa equipe que não descobriu, por exemplo, o Fabrício Dias, que agora fez um grande campeonato sul-americano pelo Uruguai, que é um fenômeno de volante. Por que não descobriu esse jogador? Por que não descobriu outros jogadores? Por que não descobriu o excelente jogador quando ele ainda não é destaque? Ora, essa equipe deveria ser montada justamente para isso, para encontrar esses excelentes jogadores quando eles não são destaques. Porque fica muito fácil buscar ou encontrar ou contratar um jogador desse quando ele é destaque. E é muito caro, né? Por que não montou essa equipe ainda? Porque ela é uma mentirosa. Porque ela falou que ia montar essa equipe e não montou, né? Então, para mim, ela é contraproducente no Palmeiras. É contraproducente. E eu não enguro esse negócio. Olha, a questão é... Ah, o Chelsea... O Palmeiras não é barriga de aluguel. Eu concordo totalmente. Se, de repente, o Chelsea falou... Até o primeiro do ano. Não tem que liberar nada. Não quero contratar um jogador. Aí eu concordo. Mas eu quero saber de verdade se foi isso. Eu não vou ficar sabendo. Porque se depender do Palmeiras, a gente não vai ficar sabendo. Porque não tem essa transparência. E não tem por quê. Muitas vezes não tem. De repente não tem. Porque eles não querem falar para todo mundo que são incompetentes. É isso. Josa, eu nem vou te pedir calma, igual alguns do chat pediu. Calma, Josa. Porque é isso. Eu acho que em poucos, não importa o que digam, as palavras nunca representaram tanto quanto eu penso. Eu não estou aqui para ser... Tem cara que parece que está fazendo conteúdo no YouTube para ser amiguinho. Porque quer um camarotezinho. Quer uma coisinha aqui. Quer uma coisinha ali. A gente não está aqui para isso. E as suas palavras, para mim, elas só refletem o que eu penso e mais do que isso. Você não está inventando. São declarações públicas da própria Leila Pereira. É igual quando você diz de descobrir o jogador. Pô, o Máximo Perrone. O Palmeiras não consegue descobrir esse jogador, mas um monte de torcedor aqui no chat consegue descobrir. E quem contrata depois? Aqueles que falam dos argumentos. Vai jogar FIFA. Vai jogar FIFA. Então o Manchester City está jogando FIFA. Então, por exemplo. E os mesmos que falam que está no caminho certo, que o Barros ele é um grande vendedor, que o Barros ele é um grande conciliador. Cadê vocês na negociação do Castelhanos que o Palmeiras espera o cara o pior de tudo. Espera o cara se destacar e perde o jogador para o Girona. É uma coleção, é uma coletânea de negócios perdidos. Só consegue trazer jogador que ninguém quer. O Murilo deu muito certo? Deu, mas ninguém queria o Murilo. O Jailson deu certo? Não. E ninguém queria o Jailson. O Lomba está com uma idade que eu não tenho conhecimento se outro clube queria contar com o Lomba. Então as negociações que o Palmeiras conseguiu concluir não tinha disputa. Toda negociação que tem disputa ou o Palmeiras se retira dessa negociação ou o Palmeiras perde. Josa.